Oi gente! Então, o Descomplica dessa semana está trazendo aí uma super novidade em tapetes. Hoje nós vamos falar de um tapete revolucionário. O tapete o nome já diz, né? Revolution. O Revolution da Baikami. Gente, esse tapete é uma revolução. Vou falar o porquê, gente. Vocês estão vendo aqui? Aqui nós temos algumas amostras de cores, tá? Esse tapete é um tapete da Baikami. Ele é feito em vinil e poliéster, tá? O que quer dizer isso, gente? Que ele é aquele tapete que é fácil de limpar. Muito fácil. E ele é super indicado para quem tem pet. Principalmente gatinho, cachorrinho. Porque o que acontece, gente? Geralmente as pessoas que têm animaizinhos de estimação não podem ter tapete na sala. E eu como arquiteta ficava frustrada, assim, de não poder oferecer para o meu cliente um tapete na sala. E quando eu descobri essa novidade da Baikami, que a Baikami, gente, você só encontra os produtos aqui no estúdio da Luísa Pilau. E eu cheguei aqui e disse assim, gente, me socorram, por favor, porque eu preciso achar um tapete para vestir a casa dos meus clientes. Porque o pet, o cachorrinho gatinho, ele também faz parte da família. E aí, gente, me apresentaram essa revolução de tapete. Então, esse tapete é um tapete que ele já tem a antiderrapância. Ele é próprio para usar também em área externa. Ele pode usar na área de banheiro. Pode molhar. Pode usar na beira da piscina. E o legal, gente, desse tapete é que você pode fazer várias cores, tá? Aqui, ó, temos uma infinidade de cores. Que a gente pode mesclar duas, três cores. Ele é um tapete super fino, ó. Ele já vem com essas barras aqui, ó. O que que quer dizer isso, gente? Que o tapete, ele não escorrega. O tapete, ele fica firme. E o legal é que a gente pode fazer o tamanho que a gente quiser, sabe? A gente pode fazer tanto um tamanho pequenininho como esse aqui, como tapetes enormes. Inclusive, eu vou mostrar umas imagens aí para vocês verem os projetos que eu utilizo muito. E o legal, gente, é que isso o cachorrinho, ele faz. O xixizinho é muito fácil de limpar, porque é só pegar um pano com detergente e passar. E o legal também é que não tem cheiro e não pega pelo. Olha que demais, gente. Veio aí para salvar a vida, né, da gente. E adornar a casa da gente. Porque não é porque a gente tem um animalzinho em casa que a gente não vai ter uma casa bonita, né? Então, tudo isso você encontra aqui no estúdio da Luísa Piroal, tá? E esse tapete é da Baikami. Beijo!